Um homem foi preso na manhã de domingo após furtar uma mochila e onze bonés de uma loja de lajeado. O suspeito teria quebrado o vidro do estabelecimento comercial situado na rua Júlio de Castilhos, no centro, para realizar o crime. Ele foi encontrado pela Brigada Militar logo após o fato, por volta das sete da manhã, quando foi preso. O homem foi encaminhado ao presídio estadual de lajeado.